Muitos aplausos para Vitor Camejo! Eu achei a altura do microfone um pouco irônica da parte do... Alguém nunca mais vai abrir o show na vida aqui. Não, imagina. Olá, tudo bom, gente? Como vai? Caralho, tá muito cheio. Acho que é o show mais cheio que eu fiz na... Na Minhoca, em todos os tempos. Que bom! Poxa, se eu soubesse que eu precisava, que eu podia encher desse jeito sem o jornal de casa, você tinha me poupado muito trabalho. Não posso nem brincar com uma coisa dessa, imagina. E, ó, é assim, bem-vindos. Espero que vocês gostem do show de hoje. Essa é a primeira vez na minha vida em que eu vou fazer esse show desse jeito. Então, eu vou precisar de ajuda do meu caderninho, porque pode ser que alguma coisa saia dos trilhos hoje. No Brasil, se é que isso é possível. Ainda... Eu não sei se vocês estão igual a mim, mas eu me sinto um tremendo de um otário nos últimos dias. porque eu lembro de mim agora no Réveillon com meus pais. A gente tomando um golinho de champanhe, toda a família reunida, brindando, tim-tim. E a gente olhou um pro outro e eu falei, não, gente, vamos pensar positivo que, poxa, 2023 tem tudo pra ser um ano tranquilo. É dia 13! É dia 13! É dia 13! Meu cachorro morreu, quase a gente teve um golpe de estado. Meu Deus do céu, o Big Brother vai começar. É só desgraça na minha vida. Meu Deus do céu, velho. Porra, e que parabéns que vocês estão aqui. Fico feliz que vocês estão aqui. hoje. Porque se é pra estar preso, que seja no minhoque, não na papuda. Né? Vocês têm noção que se tivesse algum bolsominion aqui presente, ele poderia estar filmando nesse momento a gente e chamando isso aqui de campo de concentração também? Eles têm alguma ideia de que a gente escapou isso aqui de estar num regime... Meu Deus! E agora assim, eu não sei em quem vocês votaram. Eu imagino que no mesmo que eu, porque senão vocês não estariam aqui. mas eu não sei como é que vocês ficaram no dia que saiu o resultado, mas assim, eu confesso que eu, particularmente, eu reconheço que eu... eu não fui a melhor pessoa que eu podia ter sido. Todos aqueles valores de humildade, serenidade, que a gente tem também na vida, eu confesso que eu posso ter falhado um pouco em algum momento, porque saiu... porra, eu exagerei, eu confesso que eu não devia ter feito as coisas que eu fiz. Eu estava com muita coisa engasgada na minha garganta, nos últimos quatro anos. Eu fiquei muito puto, eu cheguei em casa, eu fiquei um tempão sumido no grupo da família. Um tempão, não falei com ninguém. Eu segurei de propósito, um bom tempo. Nossa, e aí, quando foi assim, saiu domingo, lá pela terça-feira, eu mandei um oi. Aí teve uma tia minha, e aí, estava sumido, estava fazendo o quê? Eu falei, estava abortando. Porque... Bem-vindos ao comunismo. Eu tenho certeza que o pessoal acha que o Bino morreu porque eu comi ele lá. é o meu processo de luto, cara, respeito. É o meu primeiro dia. É o primeiro show que eu faço depois daquilo. Não consegui nem subir no palco, foi horrível. E aí, é, foi uma merda. E aí, eu estava lá, a gente vai falar disso depois, porque eu não posso chorar agora, tem uma hora de show. E aí, e é muito doido, porque, cara, como é que vocês ficaram no dia que a galera tentou invadir o bagulho? Eu não sei se vocês ficaram igual eu. Porque, no início, quando começou a ter um negócio, que assim, eu fiquei puto depois, porque o Flávio Dino, tem dois amigos do Maranhão aqui, inclusive. Bem-vindo, gente. Saudade de vocês. E ele está, o Flávio Dino chegou e falou, gente, a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Ninguém podia imaginar que até esse ataque... E eu olhei, eu falei, bicho, sabe quem tinha certeza e sabia tudo o que ia acontecer? A minha mãe. A minha mãe deu a letra com a hora marcada. Ela está mais ciente das coisas do que a Bi. Eu falei, caralho, vocês têm grampo telefônico, tem salete, tem satélite. Salete tem os velhos, né? Cheio de salete lá deve ter. Os caras têm satélite, tem escuta, tem grampo, tem o caralho, um helicóptero. Não tem um telegram para entrar no negócio? Minha mãe com telegram matou tudo. O quarto dela é em cima na minha casa. Ela desceu do tipo assim, olha, cinco da tarde vai começar. e aí eu em casa eu como assim, mãe? Ela não vai começar não, imagina, não vai dar nada não, é tudo nosso, a pós foi linda, porra, já era. Aí ela falou, não, vai ter, tenho certeza, vou sumir, vou subir para dormir, vou dar um cochilo, cinco da tarde, anota, os caras estão vacilando, vai dar merda. Aí eu não, porra. Aí daqui a pouco, vai bater os cinco da tarde. Começou uma cabecinha beijamaela e branca, de cabeça branca, andando, assim na televisão e eu na Globo News. Aí lá vem a cabecinha da minha mãe. Descendo. Aí eu falei, olha só, o único careca com informação nessa casa tem que ser eu ou o Alexandre de Moraes. Tá errado, não é que a senhora sabe disso? Não, tá todo mundo falando, todo mundo tá falando, eu sabia que isso ia acontecer. aí eu não sei se vocês ficaram que nem eu, o pau começou a cantar, os caras começaram a quebrar tudo. No início, eu fiquei empolgado, do tipo assim, porra, vamos se fuder grandão. Polícia vai já chegar e sentar a porrada na rapaziada. Essa aqui eu vou assistir. Passou cinco minutos, passou dez, passou quinze, aí eu olhava, já tinha um soldado assim, ó. Aí eu olhei e falei, ih caralho, vai dar merda gigante, hein Brasil? Tô vendo. Aí o Ibanez apareceu e falou assim, já colocamos efetivo da polícia do Distrito Federal contra essas pessoas. Aí eu descobri que o efetivo da Polícia Federal lá são seis. Foram seis caras passando assim. E aí faltaram. E aí os idosos quebrando, bal, 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 quebrando tudo. E eu falei, caralho, meu pai, cadê a polícia? Eu falei, tá invadindo ali, caralho. Eles estão lá, rapaz, ano, com certeza. E aí meu pai não sabia quem era o Ibanez Rocha, acho que a maioria do Brasil não sabia quem era o governador do Distrito Federal. Aí ele apareceu. E eu achava que o Bolsonaro era o ser humano mais feio no poder no Brasil. Esse homem conseguiu vencer, meu irmão. Que maluco feio que aconteceu. Ele fica assim, né? Eu botei o apelido dentro de sniper, porque ele fica apontando assim. É o sniper, pontaria, famoso pontaria. Irmão, ele é muito desgraçante, não parece que cada vez que ele olha pra pessoa assim, a pessoa vira e fala morri, que nem no detetive. Que filha da puta, maluco desgraçado. E você fala, não, o comerciante não tem que fazer piada com o físico dele, não, não sei o que. Não, não, peraí, eu não faço piada com o físico de gente boa, nem de maneira difusa. Esse cara é um dos maiores filhos da puta que existe no Brasil. Ele bate em gente que... Mas vai falar, tem um lugar lá que é a ocupação do CCBB. Tá todo mundo sem casa e vai ter um ativista chamado Thiago Ávila que vai ser julgado daqui a três dias ou quatro por crime ambiental porque ele tentou lutar contra a expulsão dos caras e o Ibanejo foi o cara que mandou a porra toda. E ele é um grande notário. Como eu fiquei feliz de ver ele se fuder. Nossa, meu irmão, caiu a casa pra esse maluco. Eu falei, nossa, que felicidade, Jesus Cristo. Eu voltei a ser crente naquele dia. Porque ele saiu o mandado contra o cara e eu falei, ô Maranata, Jesus, tu é tremendo, pai. Ó Senhor, tu é tremendo, Deus. me soltou do negão e eu ficar ali e eu fico pensando, não é nem tanto na galera que foi presa, eu fiquei pensando nos netos dos velhos, que clima de merda. O cara, caralho, dia 10 de janeiro, família, toda sentada assim. E aí? Então, vovó tá presa. Olha essa frase, velho. Que porra de frase que uma pessoa tá obrigada a dizer uma porra dessa. Cadê a vovó? Tá presa por terrorismo. O terrorismo que a minha avó fazia era não abre a geladeira de corpo quente. se você bater vento vai ficar torto pra sempre. O Ibanejo não escutou? Olha aí como é que fica a cara dele. Irmão, aí a vovó tá presa por terrorismo, bicho. E o mais maravilhoso é que assim, eles estavam tão certos que não ia acontecer. A melhor cena pra mim é quando o exército chega pra dar porrada nos caras pra expulsar todo mundo. Eles estavam malucos, não sabia o que tava. Eles começaram a aplaudir. Chegou o exército com arma e o caralho pra dar neles. Aí eles, ei! Aí os policiais até, acho que eu vou por isso que os policiais não atiraram. Porque eles olharam e falavam, é, não é puta aia, velho, os caras não sabem de nada. É uma conclusão. Tem um vídeo de uma mulher que ela foi descobrindo que ela tava presa no meio do processo. Na prisão dela, a cabeça dela, a prisão dela foi tipo loading, assim, ela foi carregando na cabeça dela. Olha que maluquinha. É muito engraçado esse vídeo, velho. Você tem que ver, ela tá assim no ônibus e ela fala, gente, eu acho que a gente tá preso. E eu fiquei pensando, caralho, é impressionante, porque no lado daqui, quando é professor, a gente sabe que você vai preso antes de começar o negócio. O cara, o professor sabe manifestar, ele já vai falando, olha, se aconteceu alguma coisa, você liga pro doutor fulano, já deixa tudo, já deixa tudo certo. Meu irmão, que maravilhoso. Aí os caras, vamos lá, caralho, isso é maravilhoso, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver a direita brasileira preocupada com direitos humanos, condições carcerárias, né, pô, os caras que você vê, eles falaram tanto dos caras que foram presos, agora é fim de ano ainda, olha como é a ilusão, né? Fim de ano, fizeram merda, foram presos, tá longe do Natal, já querem saídinha, olha que folga do caralho, né, agora vai ficar mesmo, tô... E aí, só que assim, é uma merda, porque veja, os caras vão ficar lá, vão ficar lá presos, certo? Aí vão pra papuda, não vão se criar, vai dar merda, vai chegar com o cara aí, tá preso por quê então, sou do PCC, e eles falam, Partido Comunista, Chinês, e os caras, os velhos, os velhos do grande, eles prendem comunista, e por isso que eu fico pensando, eu acho que o Brasil tinha que mudar todo o nosso sistema, agora, pra muita coisa, começando pelo nosso psicotécnico do Detran, pra mim, o psicotécnico, tinha que adotar agora novos procedimentos, chegar a pessoa lá, psicóloga abre o papel e fala, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo, responda em uma palavra, uma palavra, quem é o presidente do Brasil, se o cara ficar, olha, veja bem, não, reprovar, não, não tem veja bem, você é útil, de nenhuma palavra, só a palavra é veja ou é bem, as duas estão erradas, não é assim que funciona, vamos lá, segunda pergunta, Luiz Inácio Lula da Silva, está vivo ou morto? Se o cara ficar, olha, não sei, ah, não, já é, já é, já ninguém, não, 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 está vivo, está vivo, eu vi um dedo dele que morreu só, ele foi a, a prestação, eu falo isso para o Romin, o Romin é o meu amigo do grupo, ele não tem um dedo, eu falo, pô Romin, é bom que já foi, isso é a prestação, já foi devagar, mas aí vai, está vivo, terceira pergunta, a mais importante, pelo amor de Deus, meu amigo, quantos dias, tem 72 horas? E, caralho, que engraçado, o Brasil está completamente doido, doido, a gente teve hoje o primeiro eliminado do BBB, a loja dos americanos, porra, que desgraça, nem começou essa porra, ter o primeiro eliminado já, no paredão, uma grande corporação bilionária, a revolução começou, já caiu, é o terceiro dia, é o décimo terceiro dia, olha que ironia, eu estou fazendo o primeiro show, no dia 13, e aí eu, eu fiquei pensando, eu falei, porra, caralho, a loja americana fechou, velho, e a gente, todo mundo, pensando, não, o sonho de vossa só não vai fazer diferença, é só um CD virgem, olha aí, 20 bilhões, isso eu chamo de efeito borboleta.